Mais um, ao final da semana, hoje queri-vos falar de dois temas, queri-vos falar do facto de ter sido atribuído o prémio Anfone Buanyi da Unesco à António Costa e depois queri-vos falar da postura do PS no Orçamento de Estado. Pois bem, a Unesco atribuiu o prémio Anfone Buanyi à António Costa. É o tipo de coisas que me causa alguma perplexidade, porque na justificativa que deram para a atribuição do prémio por causa daquilo que António Costa fez pela paz, eu não conheço nada que António Costa tenha feito pela paz. É assim, também não estou a diabolizar António Costa, é assim, não estou a dizer que ele fez alguma coisa pela guerra, mas não lhe conheço de uma mediação de conflito, não lhe conheço nenhuma coisa complicada em que ele se tenha atravessado pela paz, por isso, é o tipo de coisas, é assim, o prémio tem também uma componente pecuniária forte, ou seja, são 150 mil dólares, o que dá à volta de 137 mil euros de montante. Pense assim, uma organização que é destinada a promover a educação e a cultura não teria outro sítio onde aplicar o dinheiro do que atribuir um prémio a António Costa, que uma pessoa de facto não entende. E atenção, também não estou a ser miserabilista, porque António Costa vai para um lugar em que vai ganhar um grande ordenado, e eu não acho mal que ganhe um grande ordenado, eu acho que os políticos devem ser valorizados, não embarque nada daquelas coisas que deviam ganhar o ordenado mínimo, não, acho que devem ser valorizados, porque quando se paga amendoins, digamos assim, tem-se direito a macacos, portanto, acho que os políticos devem ser valorizados, mas este caso, deste prémio dado a António Costa, pá, levanta às vezes a questão de, pá, o dinheiro que nós damos para organizações internacionais, será que ele é justificado? Por exemplo, isto no caso da Palestina, pois particularmente, ou seja, nós estamos a bombear dinheiro para uma organização internacional, para um sítio onde falta medicamentos, falta comida e não faltam rockets. Acho que essas coisas todas nos devem dar que pensar onde é que nós atribuímos o dinheiro, e às vezes o descrédito que essas organizações internacionais vão tendo, porque claramente não consigo ver como é que António Costa, pá, de que lado é, ou de que forma é que merecerá um prémio para a paz. Só se for pelo facto de tanto, digamos, dialogar, ou tanto, ou vai aos anos de Victor Orban, e convida para o Governo partidos que apoiam ditaduras, não sei se será por causa disso a paz, não sei, mas, se calhar nas novas funções de António Costa, essa capacidade de dar com todos, que eu vejo em alguns contextos como um defeito, nas novas funções, ele será uma qualidade necessária, e só se for por isso. Já agora conto-vos uma curiosidade. O prémio toma o nome de Afonha Banhi. Afonha Banhi foi, digamos, o pai da Costa do Marfim, quer dizer, era um indivíduo com algumas características especiais, fez uma igreja que era uma espécie, que era uma réplica da praça de São Pedro na terra onde nasceu, e o indivíduo não simpatizava, ao contrário de muitos dos líderes africanos, não simpatizava com o comunismo. Ele tem uma frase que eu acho ótima, ou um raciocínio melhor que eu acho ótimo. Ele diz assim, se quiseres ter um filho comunista, manda o pastor Bono. Se quiseres ter um filho anticomunista, manda-o para o Mescovo. Isto ainda no tempo da Guerra Fria. Agora seria um bocadinho como, se quiseres ter um filho comunista, manda-o para o SESI em Coimbra. Se quiseres ter um filho anticomunista, manda-o para a Venezuela, para a Coreia do Norte, para Cuba, nos sítios onde se experimentam o comunismo. Ok. Isto era o primeiro ponto. O segundo ponto que queria falar convosco foi da posição de Pedro Nuno Santos ao longo das negociações do orçamento. Eu acho que Pedro Nuno Santos fez bem em ter aprovado o orçamento, não fazia sentido que não o fizesse, mas todo o percurso foi completamente errático. Ou seja, aquela imagem que nós temos de Pedro Nuno Santos como um miúdo mimado, como uma pessoa que não tem sentido de Estado, neste caso foi levada ao extremo. Pedro Nuno Santos podia ter tomado várias posições. Eu penso que a posição mais adequada teria sido, nós não entramos no jogo do orçamento, é o orçamento do Governo, nós vamos-nos apester e, digamos, não comparava uma guerra na qual de certeza que iria, que não iria sair bem visto. Ao esticar a corda fez aquela figura do valentão da escola que promete pancada de uma pessoa que dá toda a gente e depois, quando chega a hora da verdade, mete o rabinho entre as pernas. Portanto, acho que foi uma muito má figura que fez e que, se calhar, no Partido Socialista já começará, olha, alguns já começarão a preparar a noite das facas longas e de ver que, se calhar, deveria ter sido bom ter posto um adulto na sala e não ter lá posto um garoteiro. Era isto que eu tinha para conversar convosco, que nos vemos para a semana.